A CIDADE NO BRASIL Desta mesa, desta casa perdidas Amor, que é de ti? Ai, negras águas Ondas de náguas Gelaram o meu fogo Ele não torna a navegar E ninguém vos fez chorar Senhora do mar Quem me tirar meia da vida e da paz Desta mesa, desta casa perdidas Amor, que é de ti? Ai, negras águas Ondas de náguas Gelaram o meu fogo No olhar Senhora do mar Fridas em sal Rezes em vão Deixei seu coração Bater junto a mim Ai, negras águas Ondas de náguas Ondas de náguas Gelaram o meu fogo No olhar Senhora do mar Ela não torna a navegar E ninguém vos fez chorar Senhora do mar Senhora do mar Tomar Tomar Senhora do mar Amor Seis Amor Quem meira Pôr Dou OnePlus Obrigado.